Vai ser realizado neste sábado, amanhã, o dia D de vacinação contra paralisia infantil em Governador Valadares. 37 postos de saúde nas áreas urbana e rural estarão abertos entre 8 horas da manhã até 5 da tarde. Crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias, inclusive as que já receberam outras doses dessa vacina, poderão serem imunizadas. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 95% do público-alvo da campanha. Na cidade, existem cerca de 12.700 crianças nesta faixa etária.